Em princípio, na verdade, a primeira exigência que existe na família, porque quando você está dizendo que um filho é predileto a outro, a gente está falando da experiência daquele filho. Na verdade, não dos pais, porque eu concordo com o senhor que existe um amor que é incondicional para todos os filhos. Mas existem, a gente está dizendo disso, existem exigências que os filhos fazem, que torna, às vezes, impossível que o tratamento seja o mesmo. Às vezes, um filho tem um comportamento diferente do outro. No caso de Jacó e Isaú, o que estava em jogo era uma promessa. Na verdade, não era um amor. O que estava em jogo ali era uma exigência do próprio Deus. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Isaú vai se sentir menor. São os problemas que a gente enfrenta hoje em consultório, por exemplo. Mas o próprio Isaú rejeitou. É como se fosse, por exemplo, imagina lá o pai que tem dois, três filhos. E aí o pai diz assim, meus filhos, olha, eu tenho aqui, eu preparei tudo isso para vocês. Então, é de vocês. Essa herança, essa posição que eu tenho para cada um de vocês aqui. Então, eu quero deixar para vocês. Aí um dos filhos, ele fala, não, não quero, não quero. O senhor planejou isso, mas eu não quero. E rejeita aquilo. Qual é a tendência do pai? Entregar para aqueles que querem, não, papai. Eu quero, então o senhor passa para mim. A tendência é essa. Não vejo que Deus falou, não, poxa, eu não quero esse menino aqui. Esse Isaú aqui, eu deveria ter matado ele no vento. Eu não penso que Deus fez isso. Porque se Deus ama o pecador com quem ele não tinha, entre aspas, aliança anteriormente, porque Isaú fazia parte da aliança, veio lá de Abraão, é da descendência de Abraão. Se Deus amou o pecador, o perdido, o gentil, que não tinha aliança com ele, por que ele não vai amar gente da aliança, as pessoas da aliança? Eu creio que é a questão do comportamento. Deus conhecia o coração de Isaú, não é isso? Exato. E, além da história, me veio à memória, quando o senhor citou o texto do filho pródigo. Filho pródigo. Também seria um outro exemplo. Outro exemplo excelente. Que a gente vê, aquele jovem que não teve a mesma reação do pai, quando o primeiro pede tudo e o pai entrega, isso está comprovando aquele amor que o pai sente por ele. Mas o filho que fica em casa, imagino que o sentimento de Isaú tenha sido o mesmo. Ah, mas meu pai ama mais o outro. Então, quando a gente está falando de experiência, eu estava dizendo que em consultório, por exemplo, a gente ouve a experiência vivida da criança. A criança, ela não sabe, às vezes, se expressar com palavras, mas ela sente que o pai está dedicando algo mais ali para aquele filho. por consequências mesmo que a vida vai impondo e vai apresentando dificuldades. Às vezes, um tempo, você mesmo disse que, durante um tempo, você pode ter mais dificuldades financeiras, e os filhos mais novos vão passando por aquela luta toda. E, à medida que eles vão se tornando mais velhos, a coisa vai melhorando. Então, tem uma série de componentes que vão fazendo com que o pai dê uma atenção diferente. Mas eu acho que o que importa a gente ressaltar hoje é a experiência que cada filho vive na relação com os pais. Então, se o filho se sente rejeitado, diminuído, ou predileto em relação ao outro, existe, nessa experiência, um sofrimento, talvez, que o Jaime estava falando aqui, de se sentir ali um pouco menos amado, talvez. Quando ele chega em uma certa idade, hoje ele pode dizer para a gente que ele sente que a mãe o ama tanto quanto ama a outra irmã. Então, eu penso que a gente tem que frisar bastante a experiência daquele filho na relação com os outros pais. É isso que a gente tenta ouvir em consultório. Que tipo de relação que se estabelece quando um filho chega e destrona aquele mais velho. Aquele que tinha tudo, que era dono da casa, de repente tem que dividir tudo, tem que dividir a atenção dos pais. São reclamações que a gente tem constantemente dos pais. Ah, meu filho mudou porque o outro chegou.